Eu vinha de Palmares, eu fui pegar o trem Eu vinha de Palmares, eu fui pegar o trem Quem precisa chama pro José Tavares Quem precisa chama pro José Tavares Ô José Tavares, é o homem do Andalá Tavares, é o homem do Andalá Tavares, é o homem do Andalá Música